A equipe precisou atravessar um rio sobre uma balsa para pisar em solo, com destino ao povoado de Santo André, onde foi construído um centro de treinamento. Dezenas de fãs aguardavam os jogadores. Cabeça de chave do Grupo G, o time alemão estreia na Copa do Mundo no dia 16 de junho contra Portugal em Salvador. Ainda na primeira fase do Mundial, a Alemanha vai enfrentar Gana em Fortaleza e Estados Unidos no Recife.